Fala galerinha do Adalto Fernando Gameplays, beleza? Aqui é o Adalto e galera saiu um patch super atualizado aí da equipe MKTEC, tá? Vai tá aí o nome aí no vídeo, é... lembrando que lá no... vocês podem entrar lá no canal deles, lá e se inscrever pra se tiver novas atualizações desse PES aí, beleza? E futebol 2022 de agosto aí, lançamento pro Playstation 2, lembrando que é um patch feito em cima do PS 2014, né? Mas tá super atualizado, lembrando que lá no canal deles a narração tá aí espanhol, mas sempre quando sai a narração espanhol, o museu vai tá colocando aí narração BR, vai estar com a narração do Galvão Bueno. Então vamos ver como é que tá esse patch aqui, a gente vai colocar espanhol. O patch tá todo em espanhol, deixa eu só tirar a música aqui, porque tá tudo escrito em espanhol o canal deles, né? Então eles devem ser dali da... da... do Chile e Argentina, né? Por ali. Aqueles lados lá. Bom, aqui vamos dar uma olhadinha rapidinho no PSG. Ó, já com o Messi aqui com a camisa 30. Aí. Pra você estar jogando aí 100% gratuito, Neymar. Enfim, galera, o Ishnaldun, Sérgio Ramos. Beleza, Donnarumma. Ó. Beleza, 100% gratuito pra vocês no Milan aqui, ó. Já vai ter o Girur, aqui ó, com a camisa 9. Girur, aí que já meteu dois gols hoje, agora há pouco, né? Aí em cima do... acho que Panath Naikos, né? Um amistoso aí, né? Bom, aqui na Internacional, galera... Lembrando que os uniformes tá 2022 também, tá? Aqui não percebeu os uniformes até 2022. Quem era mesmo aqui na... Ah, o Salyanoglu, Salyanoglu aqui, camisa 20. Na Internacional. Aí, ó. 100% atualizado aqui, esse patch aqui, tá? Parece que não tem um time que subiu, mas... Ah, tem o Dzeko, esqueci. Dzeko aqui, ó, camisa 9. Entrou no lugar do Lukaku. Já vou mostrar o Lukaku lá, ó. Aí, ó. Camisa 9 e o Dzeko. Cara, aqui no Chelsea, já vai ter o Lukaku com a camisa 9. As faces tá top demais. É aquelas faces do patch do Crymax, né? No patch do Crymax tem essas faces aí. Ó, camisa do Chelsea igualzinha aí. Chelsea recém-campeão da Supercopa da UEFA aí, né? Ganhou em cima do vídeo de real nos pênaltis. Mas o Lukaku não acabou jogando. Mas tá aí o Lukaku com a camisa 9. Cara, tem um monte de contrataçãozinha aí, cara. Ah, esqueci do Milan lá. Tem o Magnan, que era o goleiro do Lille. Campeão francês. Campeão da Copa da França. Ah, não. Copa da França o Magnan não acabou jogando, né? Mas ele foi campeão francês aí, né? Passou o PSG e ganhou aí, ó. Magnan aí já. Com a camisa 16. Tá aí no Milan. Cara, é isso. Deixa eu ver aqui no Barcelona. Ah, já tem o Depay aqui. Ó, Depay, Agüero. Agüero não sabe se vai ficar. Mas tá aí, enquanto ele não sair, né? Enfim, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora no PSG. Vou pegar o PSG aqui. Onde Maria, Messi, Neymar e Mbappé no meio. É isso aí. Autoriza o árbitro. Rolou a bola. Começa pra você porque o Globo é um grande espetáculo. Repito, vamos junto com você em todo o Brasil até a grande final. E lá vem a chamada marcação. Pedido. Para que essa característica, né? Que é a marcação alta, né? Como se chama agora. Pressionando a saída de bola. Pra tentar... Olha! Galera, se atrapalhou. Gol do Messi. Tá top, galera. 100% atualizado. Gratuito aí da hoje na descrição, hein? Ele deu um tapa na bola. Não deu chance pro goleiro. E o Mendy, né? Se atrapalhou. Ixi! Que horror! Que horrível! Que que foi isso? Credo! Olha esse mesmo seu... Nossa! Que horrível, cara! Ixi! Que que tá acontecendo? O Chelsea! Credo! Jorginho! Jorginho! Quase o Messi faz aqui! Nossa! Se ele fosse atacante, credo! Não ia fazer um gol tão bonito, o Chelsea se atrapalhou. Chelsea tá azarado. É isso, galera. Final de jogo! Então é isso aí. Mais velocidade e modificação dos atacantes. E o futebol 2022 aí da equipe MKTEC, galera. Download na descrição do vídeo. Tá top. Messi já no PSG. Então é Sérgio Ramos. Enfim. Pra vocês aí se deliciar. Valeu, galera. Fui!